O que é o Júlio? De vários preceitos, para ser igual ao povo, aos outros povos também. Porém, houveram decretos que são estranhos. Por exemplo, eles decretaram escrever no chifre do touro, eu não tenho uma parte no Deus de Israel. Por que isso? O que tem a ver escrever no chifre do touro, eu não tenho uma parte no povo de Israel? Para entender isso, a gente vai entender um ponto essencial, nessa época de Hanukkah, que a gente está festejando agora há pouco, a gente vai festejar essa festa agora, a gente vai entender um ponto realmente essencial, em todo o clima de Hanukkah, como teria que ser. Na verdade, havia um rei grego chamado Talmai, Talmai Améler, Apitoromeu, assim dizem, que é o Apitoromeu, o conhecido Apitoromeu na história, é o Talmai Améler, ele ordenou os sábios de Israel, setenta sábios, traduzirem a Torá para o grego. Ou me traz conta que, nesse dia, veio para o mundo uma grande escuridão. Três dias de escuridão! Como no dia do pecado do bezerro de ouro, no deserto, quando o povo de Israel, uma parte dele, caiu no erro do bezerro de ouro. Ficou mais estranho ainda. Como assim? Traduzir? Traduzir? A Torá para outra língua? É uma luz! Olha só quantas traduções tem para português, para inglês, para francês, para russo. O mundo inteiro pode entender a Torá. Como assim vem a escuridão para o mundo? Ainda mais comparar com o pecado da idolatria, do deserto, que o pessoal caiu na transgressão de servir o bezerro de ouro? Como assim? Como entender isso tudo? Por que escrever no chifre do Toro? Por que comparar com o pecado do bezerro de ouro? Na verdade, a tradução ajuda realmente muitas pessoas. É realmente uma luz. Quantas pessoas podem entender a Torá finalmente com a tradução? Porém, dependendo do objetivo, é sabido que a Torá, escrita no original, no emprego original, os livros dos profetas escritos no original, carregam com ele, muito além do sentido simples do texto. Existe a numerologia, a raiz das palavras, alusões, estudos, maneiras de conectar um versículo com outro versículo, um tema com outro tema, vários segredos por detrás, toda cabalá por detrás disso. O sentido simples carrega muito peso por detrás dele. Quando a pessoa carrega, quando o objetivo da pessoa é tirar tudo o que ela carrega, tudo o que a língua carrega, é só traduzir para o sentido simples. Esse foi o objetivo. Isso foi o objetivo do grego, do rei Talmai, tirar toda essa riqueza de volta para ficar mais uma filosofia, como outras filosofias que existiam na época da Grécia. Não tem algo especial, não pode ter um povo especial, um povo escolhido. Todos somos iguais, todo mundo tem uma filosofia, e essa filosofia nada mais é do que uma outra filosofia. Todo o objetivo dele foi tirar algo especial, uma conexão especial que tinha na Torá, com algo além do material. Isso é uma escuridão. Ele está tirando toda a espécie, toda a brahá, toda a segular que tem na Torá. Ele está transformando a Torá em algo, uma filosofia humana, como as outras filosofias. E essa é a escuridão que vem ao mundo. Fazer o povo de Israel esquecer da Torá oral, porque tudo o que está por detrás da Torá escrita depende da explicação da Torá oral. A Torá escrita fala, botar um sinal entre os olhos. Tem pessoas que botam uma estrelinha, tem pessoas que fazem um desenho, tem pessoas que botam outras coisas, podem botar uma fatia de pepino entre os olhos. Cada vez o que quiser. A Torá oral explica, não, são os tefilinos. Tem que ser uma caixinha preta com todas as regras que a Torá oral explica. Milhares de regras para fazer o tefilino. Senão ele não funciona. Senão ele não vai fazer o efeito espiritual que ele tem que fazer na alma da pessoa. Ele não vai trazer essa brahá que ele faz. E assim por diante, toda a Torá depende da Torá oral. Inclusive o Midrash fala, vai chegar um dia que vão ter várias linhas, vão ter várias religiões, vão ter dentro do próprio judaísmo, tem várias linhas, tem tal linha, tal linha, tal linha. Onde saber? Onde realmente está a Torá verdadeira, original? Onde é a Torá que realmente conecta o povo de Israel com Deus? Onde está essa Torá? O Midrash já há dois mil anos atrás nos explicou como averiguar onde realmente está a Torá verdadeira que vai trazer para a gente o efeito, todos os efeitos que a Torá vai trazer para a alma da pessoa e conectá-la realmente com Deus e com a eternidade. Qual é o sinal? O Midrash fala, vejam onde está a Torá oral. Quem está carregando junto com a Torá escrita, a Torá oral, o Tamud, os sábios que estão carregando essa sabedoria com ele, lá eu estou, disse Deus, uma profecia. Deus está onde a Torá escrita carrega todo o pacote que ela carrega, toda a riqueza que ela carrega. Isso que realmente era o decreto dos gregos contra o povo de Israel. E dá para entender muito bem, agora a conexão disso com o dia do pecado do bezerro. No dia do pecado do bezerro de ouro, foram rompidas as tábuas da lei. A primeira estábuas da lei foi trazida por Moshé Rabbeinu, foram rompidas no dia do pecado do bezerro. E o que trouxe junto com isso? O esquecimento da Torá. Antigamente, antes disso, as pessoas estudavam e se lembravam de toda a Torá que estudavam. Não esqueciam mais. E junto, quando quebrou as tábuas da lei, veio o esquecimento da Torá para o mundo. E é justamente o que esse rei grego fez naquele momento. Ele fez esquecer a Torá, a Torá oral. Na verdade, ele não conseguiu até o final. Ele conseguiu fazer um grande estrago. Como todos aqueles que percebem o povo de Israel, conseguem fazer o estrago. Mas nunca terminar com o povo de Israel e nem com a Torá. Como está prometido já nos Nevinos. Os nossos profetas já prometem. E tem uma profecia que Deus promete. Que sempre que existir a criação, vai existir o povo de Israel e a Torá. Por quê? Porque se não tiver o povo de Israel e a Torá, para ensinar, aprender a Torá, ensinar a Torá para a humanidade, o mundo não tem mais objetivo. A Torá ensina como usar do mundo. Como trazer luz para o mundo. Como usar do mundo. Esse mundo que hoje em dia está tão escuro. Como acender a luz. A luz do entendimento. A luz de como usar esse mundo para fazer e ele para fazer o uso correto e chegar ao mundo. Fazer o mundo chegar no objetivo pelo qual ele foi criado. Quando a gente acende aqui uma vela de Hanukiah. A gente está sentando lá em cima. Uma vela para iluminar todo o nosso mundo escuro. Todo o nosso mundo está precisando muito dessa luz. Com tantas deturpações. Com tantas mentiras. Com tantas pessoas tentando influenciar as pessoas para tudo que é tipo de coisa. Com interesses financeiros. Interesses de honra, de domínio. Onde está a luz? Onde está realmente a conexão com a chama? Que vai dar para a gente essa conexão eterna com ela. Onde está essa luz? Essa luz no meio de toda essa escuridão. No meio de toda essa escuridão. Essa é a luz que a gente liga quando a gente se lembra. Quando a gente se conecta com esse tema, com esse objetivo. Acendendo a Hanukiah aqui embaixo. A gente acende lá em cima essa Hanukiah. E na Etóquia, no Beit HaMikdash, a Menorah. Eles encontraram. Na verdade, antes de concluir. Eu queria falar que os Maccabim eram muito poucos. Os Maccabim eram os judeus. Que tinham essa consciência. E não se deixaram assimilar. Eles sabiam dessa promessa que nunca ia terminar a Torá do povo de Israel. Eles estavam dispostos a entregar a própria vida. E lutar contra um exército gigantesco. Para quê? Para manter o objetivo do mundo, essa luz. Como assim? Eles estavam dispostos a entregar a vida por isso? Se não entregassem. De qualquer maneira, era a morte. Porque o mundo sem objetivo ia terminar. É a morte. Não tem para que usar esse mundo se não tem objetivo para toda essa criação. Então, de qualquer maneira, eles foram lá e resgatar essa luz para o mundo. Não deixar apagar a vela até o final. E eles conseguiram impressionantemente encontrar um frasco de óleo que não foi impurificado pelos romanos. Pelos gregos. Eles puderam usar esse óleo para acender a menorar no templo. Agora eles encontraram um frasco que só podia durar um dia. E esse óleo durou oito dias. Agora, o que é isso? É uma retribuição de Deus, medida por medida. Como eles, por carinho a Deus, por amor a Deus, eles estavam dispostos a entregar a própria vida. Para resgatar essa luz de Deus no mundo. Para trazer a luz de axé para o mundo. Então, Deus mostrou. Olha só. Eu quero o serviço de vocês. Eu quero que vocês me sirvam. Encontraram um frasco. Esse frasco durou até o tempo que eles precisavam para produzir novos frascos. Os novos frascos de óleo que estão puros para o serviço do Beit Hamil-Dash, do grande templo. Então, Deus mostrou para eles, assim como vocês querem a mim, eu quero a vocês. Ao contrário de a gente ver, em épocas de sucar, que a gente tem que comer açúcar fora de casa, e se cai chuva, é considerado não um bom sinal. Por que não é um bom sinal? Porque Deus, como se estivesse falando, Olha só! Vocês têm que comer açúcar, mas tem chuva. Vocês estão isentos de comer açúcar. Eu não quero o serviço de vocês. Por algum motivo. A gente não sabe qual. Aqui é o contrário. O carinho. A gente demonstrou um carinho por Deus. Ele retribuiu esse carinho para a gente. Olha só. Eu quero vocês. Eu quero o serviço de vocês. Essa época. Essa época que nós temos que nos conscientizar disso. Da importância de manter essa luz no mundo. De trazer essa luz. De axé para o mundo. De objetivo para o mundo. Acender a nossa Hanukkah com todo o coração. E para dispensar para todo mundo. Olha só. O que a gente fez por Hashem. Como a gente entregou. Estava disposto a entregar a vida para manter o nome de Hashem no mundo. E como Deus retribuiu e fez o milagre dessa luz. Em vez de um dia ficar oito dias ligada. Por quê? Porque Ele também tem carinho por nós. Ele também nos quer. Ele quer também que a gente sirva a Ele. Olha. Passar essa mensagem para o mundo. Que grandeza é. Que oportunidade a gente tem nas nossas mãos nesses dias. Eu aproveito. Eu desejo a todos vocês. Hanukkah Sameach. Tudo de bom.